Fala aí rapaziadinha, é isso aí ó, hoje acordamos muito, muito, muito cedo pra gente poder pegar o carro e chegar o máximo cedo possível aqui em Nova York é isso aí, New York New York I need these Use your cell phone glove Use your phone with the glove Touch screen glove Gloves, gloves, anybody? Take the company I want to feel my heart, I pray New York Yeah Malu de turbante, ele acha que não vai poder entrar não Welcome to New York Are you brother? Thank you Yeah, I want you to be, thank you bro Maluco simpaticin né, da entrada Bom, pra ter acesso aqui ao Pra ter acesso ao bolt Tem que entrar de máscara, fazer todo o procedimento de checagem de metais, raio-x É, colonoscopios, caralho A Gabu não passa a mão ainda Esse aí eu não fiz não, você fez? Tu não fez não? Não, esse aí não pra você não Eu fiz por você então, eu fiz duas vezes Caralho 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 Mas tem que investigar mesmo né, porque porra Tá indo pra Tá indo pra estátua da liberdade né mano Pra ter um atentado Contra o maior símbolo né, da América Caralho Tem que ter o mais rigoroso possível Sistema de segurança, tá certo Como é bom, tá certo também né, não tem nada de errado, vou passar tranquilo Ó, o moleque já passou correndo aqui com o cinto na mão, pra perder o barco não, relaxa pô Ó, olha a distância que a gente tá Pera aí Miss, Miss New Jersey A gente vai ficar sentado aqui mofando Take it easy boy, take it easy Ó, olha a distância que a gente tá da Opa Ih, deu merda aqui hein Os cara pulou o bagulho aqui mano, ó Olha a distância que a gente tá da Lá da Da estátua É bem longe daqui Tá, vamo lá Chegamos na balsa On the boat bro, on the boat Vamo tentar pegar um local aqui pra Vê se não tem lá em cima Tá tranquilo, vamo lá pra cima Ainda bem que eu tô com o meu casaco O amigo da XT Ele já vem com essa Máscara embutida Tem que ficar carregando a máscara Só baixar Eu não trouxe máscara Pode ir em pé? Ou tem uma obrigada aí sentada? Não, pelo jeito eu acho que pode ir em pé Ou em pé Vai rolar o Titanic aqui não né Tá balançando pra caramba aqui Eu acolhento bem o meu draminho Tá balançando pra caramba 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 Não, eu não passei mal Não? O que aconteceu? Ligou os motores aqui hein Partiu Caralho, foda-se Vou conhecer a estado da liberdade velho Que maluquice Do nada Tava em casa Tranquilo Vamo pra lá, vamo Bebe o carro Foda-se Vamo embora Cara, nunca que eu imaginei que isso acontecesse Ainda mais Assim, sem programar Sem nada Que loucura Ó Segura aí tia Vai cair aí É A japinha A japinha pequenininha Ela vai voar longe essa japinha Vou pro bico do papagaio aqui O galera tá todo mundo olhando pra trás Vou aproveitar o Galera sem atenção aqui Vou tomar o lugar de alguém aqui nessa porra Caralho, é uma puta estátua, mano É gigantesco, mano Nós no Brasil Nós no Brasil tem a O Cristo Redentor Eles tem a estátua da liberdade aqui É bem parecido a A arquitetura Chegamos hein Chegamos hein É os BR hein BR vai dominar o mundo hein Vai patrulha Patrulha de polícia aqui na área Ó Gaivotinha aqui Gaivota dessas aqui pra cacete, mano Muita dessas Que da hora Não estamos dando a volta aqui Pra pegar a estátua de frente aqui pra vocês Pra vocês não né Pra mim também Que é a primeira vez que eu venho Mas pra mostrar pra vocês também Olha que delícia Finalmente chegamos aqui E Estamos exatamente Aos pés Da estátua da liberdade É realmente um monumento Incrível Lindo Com muito detalhe Uma decoração, uma arquitetura muito Minuciosa É mais complexa do que parece nas fotos E é grande, é grandioso Realmente é um símbolo Representa mesmo A liberdade do povo daqui E a liberdade de um modo geral É realmente uma É realmente uma Assim como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro Tem uma energia Tem algo que paira aqui nesse local Que é diferente Ó Vou dar a dica aí pra rapaziada Que quiser vir Conhecer a estátua da liberdade Eu e o Blazer A gente Né, o Blazer conhece uma rapaziada Que mora aqui A gente pega umas dicas legais Pra poder viabilizar melhor Vindo pra cá pra conhecer a estátua Bom, Nova York É tipo Aquela cidade meio Se fosse pra comparar com alguma cidade do Brasil Compararia um pouco com São Paulo Meio São Paulo, meio Rio Sendo a cidade Ali é uma área onde você vai Encontrar os tickets pra poder vir pra cá É meio caos Cidade grande mesmo Um prédio pra caramba Então você vai encontrar os tickets Na... No Castle Que é um... Tipo um lugar Redondo De pedra Um castelinho No sul da ilha Aqui é onde você compra os tickets Logo atrás do Castle Tem a balsa E você vai pegar a balsa pra cá O esquema O esquema É você É... Se vier de carro Parar o carro Em algum estacionamento ali das ruas Deixar ele lá Pagar a diária E fazer tudo a pé Porque é muito... Muito... Muito trânsito A gente veio bem cedo Então a gente pegou pouco trânsito Essa hora deve estar um trânsito absurdo Se você vier de trem O trem não é barato Dependendo... A gente veio de Boston O trem de Boston pra cá É... Dava... O básico dava mais de 100 dólares Então eu e Blazer junto Ia dar mais de 200 dólares Pra vir mais de 200 dólares Pra voltar Ia dar porra Quase 500 dólares Isso convertendo Vai dar muito caro Então de carro de Boston pra cá Foram mais ou menos 4 horas de viagem 3 horas e 40 Botou 50 dólares de gasolina A gente botou 50 dólares de gasolina Veio... Ainda tem gasolina pra cacete Vamos preencher um pouquinho mais pra voltar Mas tranquilo Não vai gastar nem 80 dólares Pra vir, né? Então dependendo do carro que você tiver É muito melhor você vir de carro Vem cedo Estaciona próximo E deixa lá E faz tudo a pé A gente tá aqui agora dentro do museu Da Estátua da Liberdade Aqui mostra um pouco de como foi feito A Estátua da Liberdade Como foi os procedimentos Que material foi usado Os artistas que fizeram as escrituras Muito da hora Conta toda a história aqui De como tudo começou Cara, muito louco Muito grande a parada Tchau! 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 Tchau!